Aproveito para vos recordar a partilhar as vossas experiências hoje aqui nas redes sociais usando sempre o hashtag Fórum Alpha. É muito simples, hashtag Fórum Alpha. E depois de Roberta Medina, David Correia, Enterprise Relationship Manager da LinkedIn e vem-nos falar sobre Global Networking para empreendedores. David? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, cabe-me a tarefa difícil de estar entre vocês e o Coffee Break e depois de vir desta brilhante apresentação, acho que vai ser difícil de superar. Mas pronto. Global Networking para empreendedores. Já há muita coisa sobre este tema que foi dita hoje. E hoje aqui vou tentar focar-vos um bocadinho no tema LinkedIn e no tema que cada um de vocês seja um empreendedor. Pode não ser para formar uma empresa, mas pode ser, por exemplo, para conseguir o trabalho que vocês desejam ou realizar os projetos que vocês desejam. Em primeiro lugar, pois não venho falar um bocadinho sobre como é bom publicar fotografias a comer donuts na rede, como muita gente gosta de fazer hoje em dia. Outras coisas relacionadas com outras redes sociais que entendo para uma camada mais jovem podem ser muito interessantes. Hoje em dia, hoje venho falarmos um bocadinho do LinkedIn e espero que depois desta apresentação possam ter mais interesse pelo LinkedIn e possam usar a nossa rede. Já agora só um surveio rápido. Quem é que tem perfil de LinkedIn na assistência? Ok. 80% talvez. Muito bem. Fico contente. Espero que os outros 20 que não têm, pois no final da apresentação sintam-se motivados a ter. O LinkedIn, hoje em dia nós temos 400 milhões de membros usando a nossa rede com uma presença muito forte a nível global e, portanto, isto é obviamente importante quando alguém está no mundo dos negócios, quando alguém quer ser empreendedor, quando alguém quer conseguir uma colocação, um trabalho hoje em dia, depois de ter esta rede disponível, quer para as empresas que são nossos clientes, quer para os membros que são nossos utilizadores. Para terem uma ideia, em Portugal temos aproximadamente 2 milhões de membros dentro da rede, portanto, sendo um número bastante significativo. Basicamente, como ter sucesso dentro da rede de LinkedIn? Primeiro ponto. A vossa identidade, depois passar um pouco quem vocês são. Já hoje foi aqui um pouco focado esse tema. Portanto, o vosso brand, a vossa marca dentro de LinkedIn. Quem é que vocês conhecem, a vossa network, é obviamente muito importante. E depois, basicamente, o que é que vocês sabem. Portanto, que conhecimento é que vocês têm, que conhecimento é que vocês também querem partilhar dentro da rede. Estes são, digamos, os três principais motivos porque os nossos membros são membros do LinkedIn. É para ter uma identidade profissional online. É para, basicamente, fazerem networking e para beber conhecimento dentro da rede. Primeiro ponto. O que é que vocês são? Pois, a primeira recomendação é que vocês tenham uma fotografia no vosso perfil. Digamos, não ter uma fotografia no LinkedIn é um bocadinho como ir a uma festa com um saco de plástico na cabeça. Pois, ninguém vai saber que vocês lá estiveram. Ninguém vai conhecer. E, portanto, as estatísticas dizem que, se vocês tiverem uma foto profissional, 14 vezes mais probabilidade do vosso perfil ser visto. Portanto, se vocês estão na rede, do ponto de vista profissional, e querem ser vistos, ponham uma fotografia. O vosso headline. Portanto, tentem realmente fazer algo que atraia a atenção. E, portanto, não ponham coisas muito bulgares ou muito banais em termos do vosso headline. Pensem muito em keywords. Portanto, digamos que muitas das buscas que se fazem na rede e muito do networking que se faz na rede tem muito a ver com pessoas que buscam keywords. Coisas que vocês estão interessados, conhecimento que vocês têm. Portanto, pensem sempre acerca destes temas quando estiverem a fazer o vosso perfil. Um sumário daquilo que vocês fazem ou daquilo que vocês fizeram até agora na vossa vida académica, na vossa vida profissional. Tente que este sumário realmente seja atrativo para que quem procura contactos e para quem procura networking na rede vos possa encontrar. Detalhem, obviamente, a vossa experiência atual e o vosso passado no mundo da educação. Muitos aqui não têm ainda uma experiência profissional, mas têm um passado na educação, têm projetos que realizam, etc. Portanto, detalhem estes temas, porque, obviamente, são importantes de estar dentro do vosso perfil. Tentem fazer o vosso perfil também mais visual, no ponto de vista de introduzindo apresentações, vídeos, tudo isso hoje em dia é possível dentro do perfil de LinkedIn. Portanto, isso torna mais atraente o vosso perfil e quando possíveis recrutadores estão à vossa procura dentro da rede ou vocês querem vender um pouco um projeto que estejam a desenvolver ou uma empresa que estejam a criar, pois é muito importante ter esta atratividade a nível visual. O tema que também é muito apreciado dentro dos perfis são, basicamente, a vossa ação com a vossa experiência com o voluntariado. Portanto, se tiverem essa experiência, incluam no perfil, são temas complementares que interessam, obviamente, a quem está à procura de candidatos ou quem está à procura de parceiros de negócio, etc. dentro da rede. Os vossos skills. Portanto, tentem pôr realmente os skills onde vocês são mais fortes e tentem obter endorsements para esses skills dos vossos colegas, dos professores, dos colegas de trabalho. Porque, obviamente, quem procura pessoas dentro da rede de LinkedIn procura também os skills que estas pessoas trazem associadas. Portanto, tenham atenção a este tema também. Recomendações. Portanto, para os que têm o perfil dentro do LinkedIn sabem que é uma área em que as pessoas se podem recomendar. Outras, portanto, colegas de trabalho, alunos, etc. Portanto, tenham a intenção a este tema. Obviamente, não é preciso pôr 50 recomendações, mas é óbvio que ter algumas recomendações valoriza o vosso perfil e façam o vosso perfil ser mais atrativo para quem vos possa procurar. E tentem completar o perfil ao máximo. Os perfis mais completos têm mais probabilidade de receberem contactos, têm mais probabilidade de serem encontrados, aparecem mais em cima nas listas quando alguém faz uma busca. Portanto, preenchem o vosso perfil ao máximo porque isso valoriza a vossa imagem, valoriza o vosso brand dentro da rede. E, obviamente, isso ajuda-vos a poder encontrar um determinado trabalho ou ajuda-vos a poder encontrar um determinado parecer negócio que vocês queiram. Tenham atenção aos vossos settings pessoais porque, muitas vezes, as pessoas não sabem muito bem este tema. E, portanto, há aqui todo um tema de privacidade que está inerente à parte dos settings pessoais. Tenham atenção a esta questão. Vejam o que é que lá está, vejam as várias opções e tentem jogar um bocadinho com isto na vossa utilização do dia-a-dia. E lembrem-se que isto é uma rede social e, portanto, aquilo que vocês fazem, as ações que fazem e aquilo que escrevem, depois fica público e fica escrito para sempre na internet. E, portanto, tenham um bocadinho de atenção com estas questões. Por exemplo, uma das coisas que vocês podem fazer também é ter um perfil público. Portanto, mesmo que as pessoas não sejam membros do LinkedIn, elas podem-vos encontrar fazendo buscas no Google. Há bocado alguém dizia o que é que acontece quando vocês metem o vosso nome do Google. Portanto, os que têm perfil, experimentem fazer isso. Experimentem porque, na maior parte das vezes, a primeira coisa que sai é exatamente o perfil de LinkedIn. Provavelmente o de Facebook a seguir ou o de Google, etc. Portanto, experimentem isto porque uma das coisas que podem fazer é ter perfis públicos e que as pessoas podem encontrar mesmo que não estejam na rede de LinkedIn. Isso pode ser útil, obviamente, para a vossa vida profissional e vossa vida empresarial. Parte das comunicações, o mesmo. Tenham atenção que vocês podem controlar quantas comunicações recebem, que comunicações recebem dentro da rede de LinkedIn e, obviamente, isso ajudar também na gestão do dia-a-dia. Tema importante. Quem é que vocês conhecem? E, portanto, aqui as oportunidades relacionadas com emprego, com empreendedorismo, com negócios, portanto, não estão por aí a flutuar. Basicamente, no ar, essas oportunidades estão sempre associadas a pessoas. Portanto, é muito importante quem vocês conhecem é quem vocês estão conectados na rede porque, obviamente, essas pessoas podem abrir-vos oportunidades e podem-vos fazer e ajudar a chegar a essas oportunidades. Portanto, essas pessoas controlam recursos, oportunidades e informação e, basicamente, é isso. A melhor maneira de conhecer novas pessoas é através das pessoas que vocês já conhecem. O tema das referências, o tema de conhecer alguém e apresentar a outro é um tema recorrente na utilização dentro da rede de LinkedIn e que vocês podem ter aproveito a partir de desde já, sendo membros, estando como alunos, estando como trabalhadores. Enfim, aproveitem estas facilidades. E, portanto, basicamente, é este poder do networking, é este poder de conseguir encontrar pessoas e estar em contato com as pessoas que é, basicamente, o poder dentro da rede de LinkedIn e que há oportunidades de negócio e oportunidades de trabalho para muita gente. Portanto, desenvolvam a vossa rede. As pessoas que vocês conhecem, os vossos colegas, os vossos professores, enfim, os vossos familiares, etc. Portanto, desenvolvam esta rede, estabeleçam um networking com eles, estejam conectados com eles, porque, obviamente, todas estas pessoas, depois de algum dia, poderão abrir-vos alguma porta e poderão servir de porta de entrada para um determinado tipo de oportunidade de trabalho ou para um determinado tipo de negócio. Alguma etiqueta, depois, quando convidam alguém para ser vosso contacto, depois tentem pôr uma mensagem mais personalizada possível e não fazer uma mensagem standardizada que venha de feito. Portanto, isto demonstra que vocês têm interesse pela pessoa, pela área, pela empresa, por aquilo que a pessoa faz. Obviamente, tentem fazer isso, tentem ter uma mensagem mais personalizada. Podem, obviamente, fazer isso também através dos dispositivos móveis. Há pouco estávamos aqui a falar, toda a gente estava com os dispositivos móveis e a mandar mensagens ou a enviar mensagens ou a ver as redes sociais. Portanto, tudo isto, hoje em dia, pode ser feito através de nossas aplicações móveis. Existem várias delas, seja ela para a procura de emprego, seja ela a própria aplicação nativa do LinkedIn, seja ela a aplicação Pulse para vocês beberem informação e estarem informados sobre as áreas que vos interessam, pois utilizem as plataformas móveis. Hoje em dia, cerca de 55% dos acessos que é feito à rede é feito através dos dispositivos móveis. E agora, basicamente, o terceiro ponto é o que é que vocês sabem, não é? E, portanto, dentro da rede LinkedIn existe um conjunto de áreas que vocês podem utilizar para beber conhecimento e para partilhar conhecimento. Desde os temas dos grupos, desde o tema dos grupos de empregados, da parte dos alúmenes, portanto, aqui, obviamente, vocês, estando na universidade, a maior parte, pois, pertencem ao grupo de alúmenes da vossa universidade. e também a aplicação Pulse, não sei se alguns conhecem, mas serve muito para beber conhecimento sobre as áreas que vocês possam estar interessados. Encontrem os grupos que vocês possam ter interesse, façam buscas desses grupos dentro da rede, inscrevam-se nesses grupos, pode ser por setor, podem encontrar os grupos pelo setor de atividade que vocês têm interesse, pode ser por outra área, pode ser, por exemplo, pela empresa. Imaginem que vocês têm um determinado interesse por uma determinada empresa em que vocês podem querer vir a trabalhar no futuro ou com a qual querem fazer negócio no futuro. Pois, subscrevam-se a grupos se essas empresas estiverem em algum grupo. Assim, vão estar mais informados sobre todas as informações normais do dia-a-dia que essa empresa vai publicando na rede. Os grupos de alúmenes, que eu falava há bocadinho, portanto, não sei se todos aqui que têm perfil, estão subscritos ao grupo de alúmenes da vossa universidade, mas façam-no, porque obviamente aí é uma fonte primordial em termos de networking. Portanto, uma das coisas que vocês podem obter é, podem gerir também a privacidade dos vossos grupos, uma das coisas que vocês podem obter obviamente é um networking muito grande dentro dos vossos colegas. Já falei um bocadinho, como estou um bocadinho atrasado, vou avançar aqui o tema das empresas. Façam buscas sobre as companhias, as empresas do LinkedIn. Se vocês tiveram um determinado tipo de atração por uma empresa, usem a rede para beber conhecimento sobre essa empresa, para saber mais sobre essa empresa. A maior parte das grandes empresas hoje em dia a nível global e em Portugal também, pois usa a nossa rede para publicar muita informação, para estar em contacto com as suas audiências e, portanto, vocês usem a rede também para saber mais sobre as empresas. Em relação à parte de empregos, não sei se aqui usam regularmente ou não a parte de empregos dentro do LinkedIn. Já agora, um segundo survey, quem é que já se candidatou a emprego usando os jobs do LinkedIn ou já foi contratado? Não? Não? Bom, aqui poucos. Vão. Vão ao LinkedIn, façam buscas dentro da área de empregos. Fiz uma busca ontem e estavam 34 mil empregos publicados só em Portugal. Portanto, basicamente, hoje em dia, o LinkedIn é uma das principais fontes de recrutamento das principais empresas a nível global e também das principais empresas a nível nacional. Portanto, estejam presentes, façam buscas e, provavelmente, haverá oportunidades para vocês. Lanço aqui um tema. Os programas de treinis, maior parte das empresas em Portugal de grande dimensão que têm programas de treinis usam o LinkedIn para promover esses programas e para captar candidatos usando a rede. Portanto, tenham atenção. Se tiverem interesse em programas de treinis é algo que podem usufruir bastante. Portanto, os jobs podem ser procurados, obviamente, dentro da rede. Vocês podem gravar as pesquisas e estar constantemente atualizado sobre aquelas áreas que vos interesse e oportunidades que possam aparecer. Os alúmenes, portanto, aquilo que eu vos estava a dizer há pouco, referenciar, dei uma vista de olhos na vossa página de alúmenes. Portanto, aí vocês podem encontrar muita informação e podem explorar basicamente coisas como o que estão ali a ver, que é, onde é que, o que é que, o tipo de atividade é que os alúmenes da vossa universidade fazem, da vossa ou de outra, fazem. Em que áreas é que eles trabalham? Em que áreas é que eles estudaram? Quais são os skills que eles têm? Portanto, vocês podem fazer todo aqui um seguimento e um beber de informação que vos pode ajudar à hora de definir depois o vosso plano de carreira, que empresas já querem trabalhar, que áreas já querem trabalhar ou à hora de definir o vosso plano de empreendedorismo e o que é que querem criar como empresa. também podem ver coisas como, por exemplo, onde é que eles vivem, os alúmenes que estudaram na vossa universidade, onde é que eles trabalham, as empresas onde eles trabalham, como é que eles estão conectados convosco, há aqui muita informação que vos pode ajudar na vossa carreira, não encontrar um trabalho que vos agrade, etc. Podem ver também que pessoas que estão na rede estudaram na vossa universidade e através disso podem encontrar pessoas que vos podem ajudar na vossa carreira e fazer networking com essas pessoas. Os alunos que agora estão em posições de destaque dentro de alguma organização e que vocês têm interesse por essa organização, depois podem usar a rede para contactar com essas pessoas e obviamente promover-vos também algum projeto vosso ou promover-vos para encontrar um trabalho. O Pulse, não sei se alguém conhece, basicamente o Pulse é uma aplicação que nós temos, que está disponível em mobile também, que vos permite definir áreas que vocês têm interesse e receber notícias constantes sobre essas áreas. Se tiverem interesse, dêem uma vista de odds, pode ser muito interessante vocês usarem. Podem seguir também influenciadores e líderes, opinion makers no mercado e a nível global e que são pessoas que obviamente contribuem com conteúdos interessantes. Ok, para finalizar, basicamente cinco recomendações, completem o vosso perfil, basicamente, façam o máximo de conexões com pessoas dentro da vossa rede, juntem-se a alguns, dois ou três grupos que sejam relevantes para a vossa área, sejam seguidores de empresas e de indústrias para os quais têm interesse e inscrevam-se como alunos na vossa universidade e sejam ativos, uns colaboradores ativos dentro da rede, partilhando, fazendo aposentos do vosso status, discutindo e, digamos, contribuindo para a rede. Eu suponho que estas apresentações vão ser partilhadas, estão aqui dois links, podem ser interessantes para vocês seguirem, com mais informação que tem a ver com programas específicos na área de alunos que nós temos e conteúdo específico para alunos. Para finalizar, tenho também um pequeno vídeo, já que estamos numa vertente de vídeos e, portanto, espero que... Se você é um aluno, as chancesas vão estar procurando um trabalho e você está provavelmente um pouco nervoso sobre onde começar ou se há algum trabalho fora. Então, se você está terminando com a comida em todos os lugares todos os dias e você quer fazer na vida, boa notícia, você está no lugar certo, LinkedIn. Não é apenas para os executivos ou velhos com grandes moustachas, é para você, a próxima geração, jovens com moustachas, é o melhor lugar para começar sua história profissional. Por exemplo, você quer ter um trabalho em Londres e você nunca foi lá. É ok, porque você tem LinkedIn em seu site. Você começa a criar sua profilidade. Você dá a amor porque você sabe que é o que os procuradores estão procurando dia e noite. É o seu CV que nunca se livra. Você tem seu profilidade e você começa a conectar. Então, você começa a conectar. Outro graduates em Londres? Sim. Recrutas de top empresas em Londres? Sim. Você é uma mãe loucada? Eu acho. Você começa a imaginar os seus caminhos você quer ir para ir e você pensa, que é um monte de coisas que você considera. Você se sente e você começa e você começa a procurar e você vê que há realmente loads de jobs para estudos. É hora de chegar a business. Você começa a tailoring a sua profilidade. Aplique, conecte, aprende. Você se sente empoderada como você deveria ser o que você deve ser. Então, você vê você. Você olha todos os CEOs de empresas que você gostaria e você vê um de eles que foi para a sua universidade. E você vê um de eles que conhece sua mãe e você conhece Você começa Transcrição e Legendas por QTSS e Legendas por QTSS e Legendas por QTSS e Legendas por QTSS Vejo que está tudo acanhado e como não vejo braços no ar eu vou colocar uma pergunta Laia, sua apresentação foi muito interessante full de conceitos e ideias mas se você quiser resumir em uma palavra ou em uma frase as coisas mais importantes para inovação e empreendedorismo o que você diria? O que são as coisas mais importantes em uma frase para empreendedorismo e inovação? Ok, well, from my point of view I think that is key for this generation create personal branding, a strong personal branding and as my colleagues say, follow dreams as Roberta just mentioned before as David say, create a strong profile and connect with the right people so personal branding, write people and follow dreams, basically Thank you very much e agora Roberta as palavras que ouvimos sobre a história do Rock in Rio que de certeza que todos sabem se não sabem eu reforço esta ideia o Rock in Rio veio mudar a face dos eventos de música em Portugal veio dar um upgrade veio fazer com que todos tivessem que fazer um upgrade muito grande Roberta, qual é, e falando do Roberto que esteve na criação do primeiro Rock in Rio e por razões que explicou aqui e segue-o de perto há muitos anos qual é a principal característica que encontra nele e que explica esta criação deste evento hoje à escala global? Eu acho que é inconformismo ele é absolutamente inconformado ele é absolutamente inquieto ele tem um foco muito grande nessa coisa a construção de uma sociedade melhor tem um foco muito grande no outro um respeito muito grande pelo outro e tudo que a gente faz tem isso em consideração quando a gente fala de clientes a gente não fala de consumidor final só a gente fala de patrocinador a gente fala de fornecedor a gente fala de equipe tem um cuidado e um nível de exigência nos detalhes que faz a gente avançar que põe o limite sempre muito adiante não basta o que a gente enxerga não basta o que está aqui a gente quer mais Muito obrigado braços no ar braços no ar para perguntas Lá atrás tem um aqui tem outro Estou Ok Eu desde já queria congratulá-la Roberta por conseguir manter os seus valores mesmo estando envolvida em grandes coisas porque isso por vezes é muito difícil mas também tinha uma questão a pôr ao senhor João Coutrinho de Figueiredo não sei se ele está por aí ou não Essa foi uma falha minha de não avisar que o João Coutrinho de Figueiredo teve que sair porque tinha um compromisso Ok, então fico por aqui Obrigada Muito obrigada de qualquer forma pelas suas palavras De qualquer forma havia mais um braço no ar deste lado Bom dia a todos É assim Isto é para a Roberta Roberta De início Há 30 anos atrás Há 30 anos atrás certamente que isto foi uma ideia no Brasil muito revolucionária e certamente muita gente disse isso é uma loucura tem cuidado vê lá onde é que metes Qual é que foi o zapping que deu há 30 anos para dizer assim Ok, não isso não interessa eu vou fazer porque aqui esta é a minha ideia é isso que eu quero fazer Qual é que foi Olha, difícil porque eu não sou ele mas eu olhando de fora eu te diria que o não é possível foi o mais presente mas ele não aceita o não aquilo que eu estava falando um pouquinho não há impossível uma pessoa que não acredita no impossível uma pessoa que não aceita não, não aceita não há essa possibilidade eu acho que o grande diferencial é que ele não é só sonhador ele não o Roberto tem uma coisa que é um grande aprendizado diário para a gente irritante, não é verdade? porque ele não sonha nada que ele não pensa como realizar ele não te propõe nada que ele não veja de alguma forma como é possível fazer aquilo caminhar e tem muito a ver com conectar as pessoas certas o primeiro Rock in Rio tinha quatro pessoas hoje a gente é uma equipe gigantesca eram quatro pessoas muito determinadas e tem toques especiais e tem ajudas essa coisa da rede é super importante contar uma curiosidade o primeiro Rock in Rio viabilizou-se tinha os desafios de como é que faz a conta financeira pagar viabilizou-se os patrocínios que era uma coisa muito difícil começou-se a construção da cidade do Rock a igreja era contra convenceu-se a igreja Nostradamus dizia que ia afundar tinha muitas coisas contra tinha um livro de Nostradamus obviamente não era direcionado ao Rock in Rio mas uma das etapas mais difíceis por incrível que pareça que era o que a gente era o que Roberto entendia que nunca ia ter problema e foi das mais complicadas foi contratar os artistas ele passou 70 dias não, dois meses entre Nova York e Los Angeles na época foi a umas 70 reuniões e teve 70 não nenhum artista aceitou ir para o Brasil o Brasil não tinha histórico de grandes eventos achava que aquilo era uma maluquice da cabeça dele que ele nunca ia ser capaz de fazer aquilo que ainda por cima tinha a fama de roubarem equipamentos de não pagarem cachê ninguém e aí tem a coisa da ajuda o Roberto tinha feito o maior show da vida do Frank Sinatra em 1980 no Maracanã no Rio de Janeiro foi o maior show que o Sinatra fez e o maior show da história para um único cantor foram 170 mil pessoas reunidas e naquele momento onde ele se viu tendo que desistir a única ideia que veio à cabeça é eu vou pedir ajuda para o Sinatra e aí qual foi a ajuda que ele pede para o agente do Sinatra que tinha ficado muito próximo dele convoca uma conferência de imprensa para eu poder falar desse projeto ninguém está acreditando no que eu vou fazer e aí com a credibilidade do Sinatra da equipe do Sinatra foi possível convocar uma conferência de imprensa ele apresentou o projeto para a imprensa americana e foi a imprensa americana que colocou nos jornais que o maior evento de música do mundo ia acontecer no Brasil em janeiro de 1985 a partir do dia seguinte todos os artistas vieram e em dois dias estava o line-up inteiro contratado e aí tem essa coisa das conexões e pedir ajuda Obrigado Muito obrigado Roberta Muito obrigado a todos os participantes deste primeiro painel vamos agora fazer um curto coffee break voltamos às 11h26 quando ouvirem a sirene a sirene a sirene a sirene a sirene e aí a sirene o a sirene a sirene e aí e aí a sirene